Ante para a entrada de outro meio-campista, o camisa 92, o Pablo, jogador do Atlético Paranaense, para o jogo. Aí você vê Pablo, já está em campo no lugar do... é a terceira troca do Paulo Altuori. Aí Vitor Ferraz para o ataque, Pablo já chutou a bola em cima do Gabriel, a bola saiu, o lateral é do Santos, a ponta... Adiantado, o Gabriel, quando a bola chegou, o Bandeirinha marcou o impedimento. Aí vem o Atlético, Pablo com o Otávio. Acompanhando ali o lance, o Zeca, bola tocada no meio, recebendo o David, tem a chance do cruzamento, ficou livre, lançou lá para a entrada na área, Pablo girou na trave! E saiu o Joel no time do Santos. Mudança do Dorival Júnior, trocou um centroavante pelo outro. Aí vem o Atlético tocando a bola, Thiago Heleno. Aqui o Atlético, pediu substituição agora a pouco, está sinalizando para onde deve ser a jogada. O Atlético vem lá pela ponta, recebe Pablo. Vai fazer o cruzamento, levantou, é para o André Lima, tocou para trás, Luiz Felipe! O André Corre lá! Aperta a marcação, o Thiago Maia, o Otávio, o Escolo passa pelo meio para o Vinícius. Cercado pelo Paulinho, faz a abertura na inversão lá para o Pablo, controla no peito, Sid Clay já passa em velocidade. Pablo vai para o lance individual, Anderson Lopes corre na grande área. Foi para o lance o Zeca, o Anderson Lopes caiu, a bola sobrou. Vira a jogada lá pelo meio, desistiu do lance o Renato, né? O passo foi muito longo, muito à frente, facilitou a recuperação do Atlético com o Pablo. Sid Clay! Olha a virada de jogo lá do outro lado, a chegada do time do Atlético. O Renato fez o passe de lado para o Vitor Ferraz, está acuado, a bola sai. O último toque foi do Pablo, montando hoje com o Lucas Lima. Está fazendo aí um trabalho de recondicionamento físico. Depois do retorno dele da Copa América Centenário lá nos Estados Unidos, estava com a seleção brasileira. Saldo negativo de três gols, ultrapassando aí o Fluminense, o Santa Cruz e a Chapecoense, que estavam imediatamente à frente na tabela, colando ali na ponte preta. Também tem quatro vitórias, mas tem um saldo de gols melhor do que o do Atlético. Aí vem o Vitor Ferraz.